Mais um dia aqui em Belém do Pará e hoje nós vamos explorar outros pontos turísticos aqui da cidade. Olha, você que torce para o papão não fica chateado comigo. Vamos fazer uma homenagem, cheguei aqui, tem um boné bonito do Paissandu, então fiquem tranquilos. É que na realidade eu estou usando a camiseta do Remo porque eu torço para o Palmeiras. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o Rony Rústico joga no Palmeiras. Então em homenagem ao Rony Rústico, estou usando a camiseta aqui do Remo, mas meu coração fica para os dois lados aqui, Remo e Paissandu. Sabe que o povo paraense é muito querido e muito amado, então é isso aí, fazendo uma homenagem ao meu querido Rony Rústico. Gente, eu estou com o Leonardo aqui, que trabalha no borboletário. Leonardo, quantas espécies nós temos aqui? Aqui no nosso borboletário nós temos quatro espécies. Hoje nasceu 70 borboletas, que a gente vai fazer a soltura agora, vai ser 70. Hoje nasceu três espécies, que uma espécie é a Antos, a outra é a Adrias e a Capes. Onde a gente vai fazer uma mínima apresentação para o público. Elas vivem quando? Uma semana mais ou menos, né? O tempo de vida delas? É, dependendo muito da espécie da borboleta. Como a gente tem para mais de 800 espécies de borboleta, cada uma tem um ciclo de vida. Essas aqui mais ou menos? Essas aqui mais ou menos 45 dias de vida, todo ciclo dela. Legal. Ah, do ciclo se diz, desde o início ao final. Tá bom, legal. E todo dia, gente, às 10 da manhã aqui, que é uma dica boa para você chegar no parque, tem a soltura dessas que nascem, né? E ficam ali, chegam num casulinho, depois que ela se transforma em borboleta, aí você vai soltar agora. Isso. Todos os dias nós temos essa soltura às 10 da manhã e às 4 da tarde. Aí, duas possibilidades então. Isso. Bora lá? Vamos lá. Vamos lá ver o que vai acontecer aqui. Tensão. Rufem os tambores. Que legal, gente. Aê, olha, cada uma mais linda que a outra, gente. Olha. Que lindas. Olha, olha, olha que legal. Que legal. Ó, ó, ó. Elas não estão acostumadas ainda, né? Vamos passear na casa. É, o primeiro voo dela, gente. Vamos passear, gente. Passear, meninas. Ó aqui, ó, passando aqui. Passear, meninas. Vamos passear. Hoje nasceu 70 borboletas, mas a gente tem, é, é, nessa média, é, diariamente, tá? E mensalmente a gente tem uma média de 2.500 borboletas que nós liberamos aqui dentro do nosso borboletário. Olha, cara. Legal, legal. Tá aí uma experiência muito agradável pra você vir com a sua família. No final de semana a gente tem muita gente aqui, garotada, com família. Isso é bem bacana. E se você está gostando de conhecer Belém do Pará, já deixa a sua curtida e o seu comentário. Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Uma outra atração muito interessante aqui no Mangal das Garças é o alimento das garças, que todos os dias acontecem às 11h, às 15h e às 17h30. É um dos momentos mais esperados pelas pessoas aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Gente, que incrível. E ele nem soltou o peixe ainda. O rapaz está vindo ali, ó, com um monte de peixe e elas já sabem o que vai acontecer. Essas garças, elas são livres, elas podem ir pra qualquer lugar que elas quiserem. Olha lá, ele vem chegando. Gente, que experiência. Coisa muito legal. Mais uma dica aqui no Mangal das Garças. Gente, que experiência única e muito agradável. Estando no Pará, venha visitar o Mangal das Garças. Além de tudo, tem um restaurante maravilhoso, que eu comi aqui há muitos anos, a convite de uma amiga minha que mora aqui. Vou voltar, porque naquela época a gente tinha gostado muito. Então agora, hora de encher um pouco a barriga. Eu dei sorte hoje, porque eu estou gravando num sábado. E eles abrem buffet no almoço, no sábado e no domingo. Durante a semana, você tem a la carte, tanto de manhã como à noite. Mas hoje, eu vou aproveitar esse buffet maravilhoso. E como você sabe, eu vou o quê? Nadar de braçada. Tchau. 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 O Mangal das Garças é com certeza o melhor. O Teatro da Paz foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1878, no período Áure da Borracha. Quem construiu o Teatro da Paz e o construtor foi o arquiteto e engenheiro pernambucano José Tibúrcio Magalhães. Ele se chama Teatro da Paz, que é uma homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai. Então, ele recebe esse nome justamente para fazer a homenagem a esse período da história do Brasil. Além da beleza do teatro, o que muito me impressionou aqui, foram as suas paredes e o seu teto. Quando você vai num teatro na Europa, geralmente você tem papel de parede colado. E aqui não. O grande artista e pintor Domênico de Angeli, italiano, veio aqui e pintou tudo isso à mão. Então, você chega perto e vê que obra maravilhosa. E para fazer a sua masterpiece, nós temos aqui o teto que se chama O Céu. E você percebe aqui um sincretismo entre a mitologia grega e a cultura brasileira. Tanto que você vê Diana, a deusa da caça, acertando uma onça. A gente nota aqui a diferença nas classes sociais quando entra aqui no teatro. Você tem essa grande plateia, mas as laterais, bem próximo ao palco, três balcões. Três de um lado, três do outro, onde ali ficavam os barões ou as suas filhas, que ainda não haviam casado, ficavam ali para poder se expor e quem sabe algum príncipe encantado pudesse encontrá-las. Mas o grande lance ali é que a gente fala que como todo mundo via essas pessoas, era antiga a rede social. Então, ele era o seu Instagram, o feed do Instagram, ficava ali para as pessoas te admirarem. Eu estou agora em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, um lugar muito especial para a fé do paraense e para a fé do brasileiro, porque aqui é a casa do famoso Sírio de Nazaré, uma festa religiosa que é considerada a maior do Brasil, reunindo mais de um milhão de pessoas. Eu espero um dia poder cobrir essa festa por aqui. O santuário é em homenagem, é dedicado à Nossa Senhora de Nazaré, carinhosamente chamada de Nazinha. Sempre eu digo nos meus vídeos que o respeito à fé do próximo é muito importante. A gente vê a devoção que as pessoas têm aqui ao colocar essas fitas, um agradecimento, um pedido para a Nossa Senhora de Nazaré. Fé, já disse várias vezes, nós nunca discutimos, nós sempre respeitamos. Música O Memória de Nazaré foi fundado em 2012 com o intuito de catalogar e guardar os objetos recolhidos no período do Sírio, no caso os ex-votos que nós denominamos, quando os devotos de Nossa Senhora acabam reproduzindo a graça que eles alcançaram em objetos palpáveis. Aqui esses objetos estão todos rotativos, a cada ano eles vão mudando. Nós recolhemos no período do Sírio e também os devotos podem deixar na cripta durante o ano todo, na Basílica, e eles ficam em exposição aqui. Além dos ex-votos, nós temos também 20 mantos oficiais que compõem o acervo, que são da imagem peregrina que ela usou durante os sírios anteriores. Aqui ao lado nós temos esse manto de 2020, que é o mais recente, que está aqui dentro do acervo. Música Quem assistiu o meu programa lá em Aparecida do Norte vai reconhecer esse objeto aqui, essa embarcação de Matheus Coutinho Aguiar, que fez de Belém até Aparecida do Norte, 3.123 quilômetros, caminhando. É a maior peregrinação que nós encontramos no mundo. E ele desejou doar 33 canoas, embarcações como essa aqui, por vários lugares que ele passou. Então nós já temos lá em Aparecida e essa aqui foi entregue recentemente aqui para a cidade. Logo ao lado aqui da Basílica a gente encontra a estação Padre Luciano Brambilla. E o que me chama muito a atenção aqui é a famosa Berlinda, local onde é colocada a imagem peregrina que sai com os peregrinos por aqui no Sírio. Eu não sabia muito da história e achei muito legal esse simbolismo. Nós temos as cordas, que são feitas de sisal, entrelaçadas, cordas que pesam cerca de 700 quilos, são feitos 800 metros de corda, sendo que sábado são usados 400 e depois no domingo outros 400. E a minha pergunta era, por que as pessoas tanto tocam nessa corda, porque elas querem carregar? E o simbolismo disso é muito bacana, porque é como se fosse o cordão umbilical ligado à mãe. Então, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré seria a mãe e os filhos aqui colados nela, pagando as suas promessas, agradecendo uma graça recebida. É interessante, como eu sempre falo, a fé do outro é algo muito interessante para a gente sempre respeitar. Tchau. 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 Eu chego agora no Espaço São José Liberto, o local que teve a sua origem em 1749 como um mosteiro, um convento dos monges Capucinhos. Posteriormente, em 1758, o Marquês de Pombal decidiu tirar todos os religiosos aqui da região e o local se transformou num ponto administrativo da cidade, que se guardava pólvora. Em 1843, se transforma no presídio da cidade, funcionando até 1997. E a partir do ano 2000, ele se torna um centro cultural, mais um lugar de visita muito interessante aqui na cidade. E eu estou agora nesse lugar aberto aqui, que era o espaço onde os prisioneiros vinham tomar o seu banho de sol. E o interessante é que esse espaço se tornou o único jardim gemológico do Brasil, onde nós encontramos algumas pedras, entre elas aqui o quartzo rosa, como você vê aqui na minha mão. Um outro lugar que você não pode perder aqui no Espaço São José Liberto é o Museu Gemológico. A gente já viu o jardim e aqui você vem ver essas pedras, como ametista, como amazonita, como citrino, como quartzo branco, entre tantas outras. Pedras extraídas aqui do estado do Pará. Olha, você que é mais novo, vou recomendar o seguinte, pesquise sobre Serra Pelada, uma região aqui do Pará que se tornou o maior garimpo do mundo. Em 1979, eles começaram a extração que durou pela década de 80. Cerca de 80 mil homens trabalhavam ali e por ano, gente, por ano, tiravam 40 mil toneladas de ouro da região. Por isso que é o maior garimpo do mundo. Eu, quando ando aí pelo mundo afora, eu gosto de ver as lojinhas e os seus artesanatos. E aqui no Espaço São José Liberto, eles têm algo muito interessante, que são essas cuias. Mas mais do que a gente olhar uma cuia, é saber como ela foi feita. É uma comunidade ribeirinha que fica a três horas de barco de Santarém. Ou seja, eu estou uma hora e meia de voo lá de Santarém, mais três horas e essas mulheres artistas se reúnem, colhem a cuia da cuieira, que é um fruto que não serve para nada. Eles tiram tudo, raspam e fica a cuia e fazem esses trabalhos lindos que a gente está vendo aqui. Eu, particularmente, gosto muito de ter peças assim na minha casa. Olha essa aqui. Eu me amarrei nisso aqui. Opa, o barulho aqui. Isso para mim é lindo. Não sei se vocês conseguem ver se a luz está muito ruim ou não. Mas olha só, eu me amarro nesse tipo de peças. Então, gente, a gente tem que valorizar o artesanato local, essas artistas maravilhosas do nosso país, porque há de convir, né? É muito bonito. Se você quiser um lugar para relaxar, desfrutar, ter um pouco de paz, o endereço certo aqui em Belém, é a Praça Batista Campos, inaugurada em 1860, posteriormente reformada em 1901, sofrendo também algumas reformas no decorrer dos anos. É um lugar muito simpático. Inclusive, aqui, na época da Belle Époque, as pessoas vinham para cortejar as meninas. Então, no coreto se dançava valsa. E nos menores coretos ali, quando um passo a mais já tinha dado, a menina gostou do cara, o cara da menina, eles iam conversar ali nos coretos, trocar uma ideia, até futuramente poder namorar. Então, além de ser um lugar muito romântico, é muito agradável para você caminhar e ter um pouco de paz aqui na cidade. Muitos de vocês que me assistem, talvez não tenham nem ideia do que era um orelhão. Os mais velhos, como eu, já sabem, né? A gente não tinha celular antigamente. Então, nós tínhamos alguns locais espalhados na cidade, onde você tinha um telefone aqui dentro e você pegava, fazia uma ligação com ficha ou a cobrar e a pessoa atendia lá no telefone fixo que existia naquela época. Agora, o que me chamou a atenção aqui é que os orelhões antigos, eles tinham esse tipo de imagem que você está vendo agora aqui, principalmente na zona de São Paulo, a gente tinha muitos deles, onde eu vivi. E olha só que legal, aqui como se fosse uma urna marajoara decorando a praça. Esse aqui está aqui porque virou uma obra de arte, né? Então, se você que é jovem e não sabe o que é orelhão, dá uma pesquisada aí no Google, você vai achar a informação com certeza. Após esse dia incrível, minha parada para jantar foi no restaurante Casa do Saulo, das Onze Janelas. Além de um ambiente super aconchegante e bonito, a comida, como você pode perceber, também estava sensacional. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui no Pará. Não se esqueça de seguir as minhas redes sociais e eu te vejo no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto